Bom galera, surgiu uma ideia aqui do que eu falar, que eu tava querendo fazer um vídeo já sobre isso, mas eu vou aproveitar e fazer nesse vídeo mesmo, falando como que é andar com uma moto baixa cilindrada na rodovia, ainda mais com garupa, ainda mais com a mulher na garupa, assim contando um pouco a história, eu nunca tive moto grande, de alta cilindrada minha moto maior foi uma Saara 350, foi uma moto de maior cilindrada que eu tive até agora de todas as minhas motos, se você não sabe, dá uma conferida no card em cima aí pessoal fiz um vídeo falando qual moto que eu tive, falando um pouco sobre elas, entendeu, dá uma olhada aí, em cima, como nunca tive moto grande, então pra mim velocidade nunca foi problema, nunca senti falta da alta velocidade, tipo, o máximo que andava com a Saara era na limite da rodovia, 120, 110, não passava mais que isso, e eu também nunca fui de curtir velocidade, assim, muito alta, correr, já andei várias motos aí, 600 pra cima, mas eu não curto, cara, correr assim, eu ando curto andar bem de boa, cara, bem tranquilo, curtindo a paisagem assim, ó, dando pra aproveitar, olhar, tipo, que nem tô aqui, subindo a 80 por hora aqui, tô olhando aqui, o eucalipto aqui do lado, olhando os carros me ultrapassar, eu curto assim, sabe, andar bem devagarzinho, bem na manha, bem de boa, e o pessoal fala, como que tem coragem de andar, viajar com a Pop, ter viajado com a Pop, e logo a gente vai fazer outra viagem longa, logo assim, esse ano, né, não sei quanto que vai ser, mas vai, vai ser esse ano, outra viagem mais, mais longa que a gente fizemos ano passado pra Santa Catarina, e, cara, eu falo pra você, cara, você vai no ritmo da moto, vai tranquilo, cara, claro, se depender de uma emergência, você não consegue, tipo, ultrapassar um caminhão, não consegue ultrapassar um carro, se precisar, aí, no caso, sem jogar pra acostar mesmo, deixar o cara ultrapassar, que aconteceu algumas vezes na viagem, tipo, jogar num cantinho, daí o cara ultrapassa, joga no acostamento, aqui, tipo, que nem aqui tem acostamento, joga no acostamento, na hora se vira, dá um jeito, cara, mas é muito raro, cara, que acontecer isso, difícil, normalmente a turma, pelo menos lá pro sul, eu vejo que a turma respeita mais, cara, não sei, parece que pelo que eu andei lá, a turma tá, sei lá, parece que tem um pouco mais de educação, verifiquei aqui, por, aqui pra cima, de Paraná pra baixo, eu vejo que o pessoal parece que tem mais educação no trânsito, eu senti isso, pelo menos, mas é costume, cara, eu sempre sou acostumado a andar em baixa, em baixa velocidade, então, pra mim, normal, cara, era bom ter uma moto maior, tipo, uma 250, era, mas é o que dá pra ter hoje, é uma pop, é o que dá pra ter e tô felizão com ela, cara, e a gente vai se virando com ela, até a hora que conseguir uma moto maior o meu objetivo, o meu, o meu, o meu ponto de vista da minha moto ideal, pra, pra mim, é uma CB 500X, cara, que ela é tanto, ela é confortável, ela anda bem, é, não dá manutenção, assim, é, sem ser específico, manutenção fora do, da, do específico, tipo, manutenção, fora da, sem ser da periódica, é, é, e, é uma moto econômica, também, bem econômica, pela cilindrada, é uma moto que eu vejo ideal pra mim, hoje, preciso mais do que isso, entendeu, só que tá muito cara, cara, uma moto dessa aí, antigamente, era achar, achar por 19, 18 mil, ó o busão, ultrapassando aí, ultrapassa de boa, joga uma plantinha aqui, e vai, vai embora, cara, você vê que esse busão anda, né, e vai, cara, então, a CB 500 pra mim, é, vai que, o, que é o ideal, hoje, e, pena que tá muito caro, como eu tava falando, antes, eu já achava, achei até por 18 mil, 19 mil, a CB 500 primeira, a CB 500X, hoje, eu não acho por menos de 28 mil, cara, tá muito caro, 25 mil, 26 mil, achei, tá muito caro, pra mim, hoje, não dá, não, que nem agora, ó, tô olhando o retrovisor, tem um caminhão bem neto, na minha frente, tem um busão vindo atrás, eu dou uma parada aqui, ó, diminuo, deixa o cara passar, aí eu vou e passo, só que o busão também, tá, demorou demais, hein, demorou demais pra atrapassar, busão, viu, eu não dei seta, pô, que eu ia atrapassar, tá vendo o carro, aí, ó, vou esperar ele passar, dá seta, e vamos embora, tá vendo ninguém ali, mais, pô, mais rápido, e vai, ó, acelera tudo, e vamos embora, E aí, chegou no ventinho aqui, dá uma tiradinha de mão, acelera de cima pra economizar, e cola a máquina, filho, e é assim, cara, andar de moto baixo e ledrado é isso, cara, você vê pelos vídeos, eu acho fácil, mas é só tendo no, no, só tendo aqui mesmo pra saber, cara, porque tem hora que você passa uns perrenguinhos, cara, Tchau, que vocês passam um perrenguinho bonito, mas, mas é o que, é o que tem hoje, cara, não tem muito o que fazer, não, a gente vai se virando capote, eu tô infeliz, não tô, cara, tô super feliz com a moto, super feliz demais, cara, é uma moto que me deixou surpreendido desde a primeira vez que eu comprei ela, que eu andei, não, Eu preferi comprar a Pop do que pegar, tipo, uma motinha mais velha, um pouco, tipo, ficar com uma estrada, que aí ela gasta um pouco mais, ou pegar, sei lá, uma 150 também, eu passei dessa fase de moto carburada, que é pra mim, agora moto só com injeção eletrônica. Então é isso aí, pessoal, é falar um pouco sobre o que que eu acho, como que é andar, modo baixo cilindrado, dá o caminhãozão atrás, ó, tô 95 aqui, quase 100, ó, deixa ele ultrapassar, ó, tira a mão, tem dois ainda, tira a mão e vai embora, esses caminhão andam, vixi, tem um arranca aí atrás, aí, é um comboio de caminhão atrás, aí, deve ser tudo da mesma empresa, Vou tirar a mão e deixar pra eles passarem aqui, vai, então aí deve ser tudo do mesmo lugar, algum lugar, sei lá, tudo caminhão igual, vixi, Ah, esse cara já me ultrapassou lá atrás, ó, ah não, não é não, é outro, É, segura, eu levo um transporte aí, de algum lugar, é isso aí, então, galera, aí, ó, Eu não curto ficar andando pra entrada de caminhão, não, se eu ver que não dá pra atravassar aí, eu tô andando mesmo no ritmo do caminhão aqui, ó, eu dou uma tirada no, na mão aqui, deixa eles seguirem mais pra frente, ó, e deixa eles irem embora um pouco, e andando aqui no meu ritmo daí. Tudo mais ou menos aqui, ó, uma distância boa, aí, de mais de 20 metros, e daí dá pra mim ver o que que tá vindo na pista, dá pra ser esfriado, dá pra mim esfriar, dá pra ter uma reação. Então é isso aí, pessoal, até ficou meio longa essa parte. É isso aí, que é isso aí, ó, como é andar de moto baixa, cilindrada, uma rodovia aqui, ó, rodovia ótima, né? Uma rodovia mão dupla, aqui é Castelo Branco, mão dupla, rodovia excelente, perfeito. Então aqui é mais de boa, agora, é, rodovia mão simples, aí é mais, tem que ter mais atenção. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Chegando aqui no trevo Itatinga, logo, logo a gente volta lá no trevo lá em Pardinho. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.